Hoje em dia, cada vez mais nos dias... ...e o que nós estamos vivendo, disse, três e seis dias, foi estudado. ...se o que nem que o Jorge esteja, que era o do pai do Papai Lopes, e o seu grupo... ...por nossa participativa de os palmos, que estão na porta e o nosso... ...eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano... ...me engano, eu não me engano, eu não me engano... ...e que é o que eu não me engano... Obrigado.